Venha morar no Condomínio Nossa Fazenda, a 36 quilômetros da Praça 7. O Condomínio Nossa Fazenda possui 12 lagos apropriados para a prática de esportes náuticos, pesca e lazer. Com bosques bem preservados, é um reduto da fauna e flora mineira. O Condomínio Nossa Fazenda conta com portaria 24 horas, infraestrutura completa para você. Ruas pavimentadas, calçadas e iluminadas, quadras de esportes, restaurante, lanchonete, áreas de lazer para adultos e crianças, além de salão de festas. Terreno possui 5.700 metros quadrados, todo cercado, com padrão de energia elétrica e poço artesiano. É um dos condomínios mais lindos da região metropolitana de Belo Horizonte. Legenda por Sônia Ruberti